Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe muito com a sua família. Hoje em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. Às 9, 15, 19 e 30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777, no Braz, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e será o dia das mamães. E nós vamos dar uma bênção especial em todos os nossos templos, para todas as mamães. Venha primeiro participar da reunião. Dê as primícias ao Senhor. Comemore datas importantes da melhor maneira, com ação de graças, agradecendo a Deus por tudo, pela vida, pelas oportunidades, pelas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, em todos os nossos tempos, uma bênção especial para todas as mamães. Olha o que diz aqui, em Êxodo 3, no versículo 2 até o 5. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele, numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Em outra tradução, fala da sarsa, fala da sarsa, que é um arbustozinho, lenhoso, com espinhos e tal. Moisés viu o espinheiro, viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. E disse, Deus, pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. O Moisés vivia no deserto. Certamente passou por ali muitas vezes. Bom, ele viveu 40 anos no deserto. E quando Deus se manifestou, naquele lugar, naquele espinheiro, naquela sarsa, aquele lugar se tornou santo, sagrado. Você vê como muda. A presença de Deus muda completamente uma situação, uma pessoa. Quando ele olhou, ele viu fogo, mas não o fogo que destrói. Era o fogo de Deus. Ele estava vivendo um milagre, o poder de Deus. Estava diante dele. Ele quis se aproximar e o Senhor disse, pare aí. Não venha de qualquer maneira, não. Tire as suas sandálias. Porque o lugar em que você está é terra santa. O que você precisa entender é o poder transformador de Deus. Quando Deus se manifesta numa coisa, numa pessoa, numa situação, aquilo é transformado. Não há nada que Deus não possa mudar. E quando ele se manifesta, aquilo é transformado. Moisés pode ter passado ali muitas vezes. Mas agora, com a presença de Deus, a reverência tinha que ser outra. Tinha que haver reverência. Aquilo era só um espinheiro. Mas agora, com o poder de Deus, se tornou um lugar santo. Quando Deus se manifesta, eu queria muito que isso entrasse no seu entendimento. Quando Deus se manifesta, quando Deus se manifesta, Ele transforma as coisas. Talvez você está aí, hoje, vivendo uma situação, um problema. Um problema com uma pessoa, num lugar, não sei. E Deus quer que você entenda que você precisa da presença dEle. Porque, por mais insignificante ou impossível que seja uma situação, quando Deus se manifesta, aquilo se torna poderoso, aquilo muda. Um espinheiro. Quando Deus se manifestou, se tornou aquele lugar, um lugar santo. Um lugar sagrado. E por quê? Porque a presença de Deus estava ali. Então, você precisa da presença de Deus na tua vida. Da presença de Deus na tua vida. Você precisa do poder de Deus na tua vida. Porque quando Deus age, Deus entra em ação, Deus se manifesta numa situação. Aquilo que era comum, se torna fora do comum. Impossível, se torna um grande milagre. Algo irreversível, numa grande bênção. Eu fico fascinada com esse acontecimento. Quantas vezes eu penso que Moisés passou por ali? Pisou, andou. Não havia nada de diferente. Mas quando Deus se manifestou, tudo ficou diferente. Tudo. Você vê que o lugar era o mesmo, era só um espinheiro, mas agora, com o poder de Deus, se tornou um lugar santo. Então, com a presença de Deus, com o poder de Deus, uma situação que não muda, muda. Um lugar que não era bom, fica bom. Uma pessoa problemática se torna um canal de bênção. Com a presença de Deus, tudo é transformado. Um espinheiro se torna terra santa. Um lugar onde está um espinheiro se torna terra santa. Vamos, deixa entrar. Tudo que você precisa é da bênção de Deus. Deus pode transformar um negócio falido num negócio promissor. Num casamento, um casamento falido, num casamento feliz. Deus pode transformar uma vida destruída numa vida restaurada, abençoada. Deus pode restituir. Deus pode transformar. Talvez você olhe e diga, ah, esse é só um espinheiro, agora com a presença de Deus é terra santa. Se tornou terra santa? Moisés? Moisés, fique aí, tira as sandálias. Agora, o lugar em que você está é terra santa. mudou. Mudou. Por que mudou? Porque Deus estava ali, porque a presença de Deus estava ali. O que você precisa é da presença de Deus, o que vai mudar a sua vida é a presença de Deus. O que está faltando é a presença de Deus, é o poder de Deus. o poder de Deus. Entende isso? Ah, bispo, isso aqui não tem jeito. Tem. Isso aqui é um espinheiro. Com a presença de Deus se torna terra santa. O que você precisa é da presença de Deus. É do poder de Deus agindo. você não pode mudar isto pela sua própria força, mas pela força do Senhor você pode. Deus pode mudar isso. Você não pode, mas Deus pode. Você não pode mudar um coração, mas Deus pode. Você não pode trocar um coração, mas Deus pode. Você não pode reverter uma situação que parece perdida, condenada, mas Deus pode. Então, o que é que você tem que fazer? Buscar Deus. Colocar Deus na tua vida. Colocar Deus na tua vida, nessa situação. Coloca isso nas mãos de Deus. Coloca. Um lugar comum se tornou um lugar santo. Um espinheiro. Onde estava? O Senhor se manifestou num espinheiro. e eu fico encantada porque Ele podia ter se manifestado em qualquer outra árvore, uma árvore maravilhosa, sei lá, algo melhor. Mas é incrível como Deus escolhe realmente situações assim como um espinheiro para se manifestar. Ele podia ter se manifestado em qualquer outra coisa, se manifestou num espinheiro, na sarça, na sarça, você vê que realmente Deus se manifesta em coisas que parecem parecem perdidas para que o poder dEle possa ser visto. Se você tem uma situação perdida, sem valor, Deus quer se manifestar. Deus quer para que você possa ver a glória dEle e todos que estão ao seu redor. Então, se você tem um espinheiro, Deus pode se manifestar num espinheiro. E quando Ele se manifesta, aquilo se torna lugar santo, coisa santa. um grande milagre. Deus quer se manifestar. Deus quer se manifestar. Busque. Você precisa dEle. E onde o Senhor se manifestar, haverá transformação. se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira colocar sobre a TV. Eu volto já para nós orarmos. Dona Maria Onísse, o que aconteceu a partir do momento que a senhora passou a praticar a fé ensinada no Ministério mudança de vida? A minha vida tudo mudou, tudo fluiu. Aquilo que as coisas não estavam dando certo, Deus abençoou que tudo deu certo. Eu fui restaurada na vida financeira, na vida familiar, na saúde e tudo mudou. A senhora disse que era uma pessoa angustiada, vivia deprimida e Deus libertou de tudo isso. A depressão, eu estava chorando, só chorando, fui no psiquiatra, ele me passou remédio forte, ele me passou remédio forte, esses remédios que você não dorme, que você não resolve. Aí eu vim buscar Deus, só o poder de Deus que mudou, que eu parei de tomar esses remédios controlados e Deus tirou, colocou alegria, colocou saúde, colocou tudo de bom na minha vida. Eu não fui no médico mais, não tomei os remédios e Deus me libertou porque a depressão é só Deus que liberta, não tem outro meio. Hoje a senhora pode dizer que vive uma vida abençoada? Uma vida abençoada e transformada pelo poder de Deus. O que mudou é que eu vivia em noite, em bebida, vivia em drogas, depois que eu conheci o Ministério Mudando de Vida, minha vida mudou completamente. Conheci minha esposa, minha vida foi restaurada, Deus abriu uma porta de emprego para mim, estou no terceiro ano educação física, formo o ano que vem já, então foi uma mudança tremenda, minha família viu uma mudança na minha vida que eu era rebelde, eu não queria saber de nada, de estudar, nem trabalhar e Deus completamente mudou, Deus fez uma mudança extremada na minha vida, é uma extraordinária, e eu dou muita graça a Deus, agradeço a Deus, não peço mais nada para Deus, só agradeço a Ele por cada dia levantar da câmera e dar mais um dia de vida na nossa vida. O senhor tem participado de cada propósito, cada jejum, cada corredor? Cada jejum, cada propósito, eu levanto de madrugada às três da manhã para orar, eu jejuar, faço um propósito com Deus, sou fidelidade a Deus, ofertante fiel a Deus, porque tem que ser, primeiramente, coloco o primeiro lugar a Deus, depois a minha vida. Dona Lucimeire, o que mudou na vida da senhora a partir do momento que passou a praticar a fé ensinada no Ministério Mudança de Vida? Bom, em primeiro lugar eu tive muita mudança na minha vida espiritual, aqui eu aprendi o que é a crer em um Deus vivo, eu cheguei desempregada, logo no começo eu já consegui um estádio, depois eu consegui uma porta muito grande no emprego que eu estou até hoje sendo muito abençoada e aprendi a buscar pela minha família, tive muitas conquistas em todas as áreas da minha vida, graças a Deus, tudo com a direção de Deus. Deus, a senhora pode dizer que Deus restaurou por completo a vida da senhora? Restaurou e tem restaurado a cada dia, a cada dia ele tem me dado uma vitória, uma benção, uma resposta, tudo eu busco na direção de Deus, eu não dou um passo na minha vida sem antes buscar a direção de Deus. Dona Débora, o que mudou na vida da senhora a partir do momento que começou a praticar a fé ensinada no Ministério Mudança de Vida? Mudou tudo, pastor, eu tenho conseguido benças, assim, tudo que eu peço, tudo que eu realmente, assim, me coloco no propósito de fazer, de cumprir com a vontade do Senhor, eu tenho recebido, assim, eu não sei nem como explicar, como eu estou te falando, eu sou nova na fé, vai fazer apenas quatro meses de Ministério, e nesses quatro meses eu tenho obtido, assim, muita resposta, ontem mesmo eu saí para almoçar, eu estava em um restaurante, e aí entrou uma pessoa, eu falei, nossa, eu conheço essa pessoa, aí eu lembrei o nome, chamei ele pelo nome, eu tive um problema com ele no trânsito, e ele ficou de me dar um dinheiro, eu perdi o telefone, resumindo, eu chamei, falei, olha, fulano, você pode me dar aquele dinheiro? Ele falou, posso, ontem eu estava aqui na vigília, no culto, na hora do jejum, eu saí, fui lá, busquei o dinheiro com ele, ele falou, olha, tudo certo, ok, então, isso era um dinheiro que estava perdido, apareceu essa benção, entendeu, um dinheiro que estava perdido, que eu não estava esperando, e várias outras situações, de, eu tinha uma casa para alugar, que estava fechada, e todo mundo olhar, e eu não conseguia achar ninguém que alugasse a casa, o cara veio, alugou, pagou, e pegou a chave, quase 15 dias depois, então, assim, tudo que eu tenho em buscar, tudo que eu tenho pedido, tudo que eu tenho plantado, eu tenho colhido para a honra e glória do Senhor. Mudou tudo, tudo, minha vida, mudou assim, desde que eu entrei no Ministério Mudança de Vida, tanto a libertação espiritual, a paz que eu tenho, a saúde minha, dos meus filhos, a proteção que Deus sempre está protegendo, a minha família, as trocas de carro, esse carro mesmo, é um carro que a gente conquistou agora, faz menos de 15 dias, e teve os outros carros, que ainda na última, que já, nós trocamos já, esse já é o segundo, depois que passou já, né, aqui, e o acidente da minha filha, que foi dia 2 de novembro, foi um acidente, assim, que ainda, eu não, ainda não dei o testemunho, porque eu quero que ela esteja presente junto para dar, mas foi, assim, uma benção, uma vitória, assim, ela, Deus deu a vida para ela de volta, então, assim, fora isso, tem tantas coisas que agora eu nem me lembro, mas, foi só, só vitórias, graças a Deus. A senhora tem participado de cada jejum, de cada corredor, a senhora tem passado, e tem visto os frutos, os resultados de tudo isso. Graças a Deus, tenho visto, graças a Deus, Deus tem feito milagres na nossa vida. Mudou que eu já vinha mais ou menos, há uns 20 anos mais ou menos, que eu venho lutando para minha mãe largar de fumar. A partir do momento em que a gente fez aquela campanha, 2, 7 sábados de jejum, eu alcancei a resposta praticamente no quarto sábado, até tinha contado para ela, e esse é o maior testemunho, porque minha mãe fumava quando ela tinha 16 anos, então, essa é uma das vitórias que eu vinha perseguindo, até alcançar, e hoje, graças a Deus, ela já está indo para o seu terceiro mês, que ela não fuma. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e em segundo, ela, a Marlei, por ter me incentivado a vir, porque ela conheceu o Ministério primeiro, me falou do Ministério, eu tenho vindo, eu tenho acompanhado, e tem dado diretrizes para mim, quanto mais eu quero buscar mudança, mais eu tenho vindo buscar, e aqui eu tenho visto grandes diretrizes para a minha vida. Mudou tudo na minha vida, a mudança, é mudança de vida mesmo, então, tudo que nós pedimos, nós conquistamos, nós pedimos o caminhão para trabalhar, e Deus preparou para nós, e hoje nós estamos só na bênção, é fruto do jejum, dos propósitos, feliz, feliz, realizado, realizado, por cabeça. Seu Mauro, o que aconteceu, a partir do momento que o senhor começou, a praticar a fé, ensinada no Ministério Mudança de Vida? Mudou a minha vida completamente, eu tinha uma vida, eu era baladeira, eu saia, eu só sabia, se me divertia na balada, agora não, agora eu vou buscar a Deus, eu consegui a minha libertação, e agora eu só vivo para Jesus. E as conquistas, o que aconteceu de lá para cá? Então, é uma coisa engraçada, quando eu passei no corredor de causa, eu vim com a Bisa, minha irmã, que ela não tinha carta, eu vim, eu tinha minha carta, eu passei aqui, profetizei no meu carro, e aqui está aquele, passou com o veículo emprestado, profetizou o seu, determinou o seu, e no outro corredor, já está passando com o seu. Graças a Deus, consagrando ele. Mudou, eu falo tudo, porque nós chegamos assim, com dívidas, muitas dívidas, muitas brigas em casa, e conforme nós fomos, bebendo do espírito, do Ministério Mudança de Vida, nós fomos mudando, mudando a nossa mente, mudando a nossa visão, e aí foi tudo assim, tomando a sua forma, né, falam, fomos trabalhando, e do jeito de Deus. Senhora, tem participado de cada jejum, de cada proposta, de cada corredor, qual tem sido as conquistas da senhora? Esse carro é fruto dos jejuns? Sim, ele é fruto dos jejuns, né, nós vinhamos já com carros usados, né, e nós determinamos que queríamos um novo, né, um zero, e Deus nos honrou com esse que nós estamos agora. Vale a pena então participar? Com certeza, em nome do Senhor Jesus. Eu vim assim, com uma sede, uma fome muito grande de Deus, e eu encontrei aqui no Ministério Mudança de Vida, a gente se enche realmente do Espírito de Deus, aqui no Ministério Mudança de Vida, muito diferente, abençoado. Momento da oração. Ó Deus de Jael, eu oro por esta vida, que talvez vive uma situação impossível, tem um problema que parece irreversível, parece que não há o que fazer, talvez ela mesma não se sinta importante, não consiga encontrar muito valor em si mesma, talvez não acredite em si mesma, não tem perspectiva de vida. Não sei, Senhor, o que é que ela passa, o que é que ela está vivendo, se parece que tal coisa não vai ter saída mesmo, é melhor fechar as portas, é melhor divorciar, divorciar é melhor aceitar, é melhor se entregar, eu não sei, seja lá o que for que ela está vivendo, o Senhor está deixando bem claro, que ela precisa do seu poder, porque se o Senhor se manifestar, nessa situação, nesse problema, na vida dela, o Senhor vai transformar, a sua presença é transformadora, uma coisa comum se torna fora do comum, impossível se torna possível, algo perdido, o Senhor transforma num grande milagre, num grande milagre, Deus diz, que hoje entre isso no entendimento dela, que o Senhor é poderoso para fazer, e que o Senhor quer fazer, e que o Senhor foi capaz de se manifestar no espinheiro, então o Senhor pode se manifestar, em qualquer área, e mudar completamente, seja qual for, cobre ela com teu sangue, ajuda ela a entender isto, Deus, e te buscar, dá força a ela, passa do teu sangue, sobre todos que estão comigo, agora orando, visita lares, famílias, pessoas que dizimam, ofertam, pessoas que nos pedem orações, por cartas e e-mails, diz que vida, pessoas que têm estado comigo continuamente, meu Deus, pessoas que estão sofrendo, pessoas que precisam de ajuda, todos, visita com poder, visita com milagres, visita com definições e soluções, visita Senhor, os meus amigos e companheiros semeadores, prospera essas vidas, e desperta mais semeadores, visita todos, tudo que foi colocado sobre a TV, eu consagro agora, eu consagro água, azeite, alimentos, documentos, peças de roupas, fotografias, seja lá o que for, que ela colocou, que ela precisa de milagres, de um milagre, eu consagro agora, e determino um milagre, eu concordo com o milagre dela, com a solução, com a definição, com aquilo que ela está buscando, eu ligo aqui na terra, as vitórias dessa pessoa, para serem ligadas no céu, e desligo esse problema, essa aflição, essa situação, que parece irreversível, para que sejam desligadas no céu, eu determino a vitória, de cada um que está orando comigo, que essa pessoa receba saúde mental, emocional, física, espiritual, força, que ela seja abençoada, para a honra e a glória do teu nome, que ela entenda agora, que o que está faltando, é ela depender totalmente do Senhor, não há nada que o Senhor não possa fazer, e onde o Senhor se manifestar, onde o Senhor coloca a mão, aquilo é transformado, até o espinheiro, até onde está o espinheiro, se torna um lugar santo, sagrado, que precisa haver reverência, então não há nada, que o Senhor não possa fazer, o Senhor pode transformar, um espinheiro, num lugar sagrado, Deus ajuda ela a entender isso, e entender, que o Senhor pode, fazer o que ela precisa, e o Senhor vai se ela crer, abençoa a todos que oram comigo, dá ela, dá a cada uma, dessas pessoas a vitória, que estão buscando, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, e amém, graças a Deus, amém, se quiser ligar, o número do Descrito Vida, é 0 operadora 11, 3876, 5592, Celso Garcia 7, 77 Nubrais, é onde eu fico, e onde vou estar, neste domingo, às nove, com a reunião das primícias, para os comprometidos, com Deus, e uma benção especial, para todas as mamães, realmente, venha render, graças a Deus, graças, é, nós temos que estar, sempre em ação de graças, em nome de Jesus, vamos buscá-lo, e glorificar o nome dele, por tudo que ele tem feito, conte conosco, nós estamos aqui, para te ajudar, se ele não voltar, eu vou permanecer aqui, falando de vida, e mudança de vida, bom dia, amém, por que, toda a lei, se cumpre, numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo, como a ti mesmo, o ministério mudança de vida, leva a vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares, leite quente, é distribuído, nos becos redutos, juntamente, com a palavra de Deus, que salva, e conforta os corações, a fé, sem obras, é nula, trabalho noturno, de evangelismo, assistência social, e libertação, mendigos, moradores de rua, casas noturnas, e casas de meretrício, são assistidos, nas madrugadas, muitas dessas almas, posteriormente, a assistência, procuram o ministério, mudança de vida, convertem-se a Jesus, e tem suas vidas mudadas, mude a sua vida, transforme-se, pelo poder de Deus, em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém, esperando por você, e a sua força, e a sua força,